Um empresário e um taxista foram presos hoje com 80 quilos de cloridrato de cocaína. A droga seria vendida por mais de um milhão de reais. Parte da cocaína foi encontrada no carro do empresário na Torquato Tapajós, zona norte. O restante estava armazenado dentro de botijões de gás de cozinha em um condomínio de luxo, também na zona norte. Toda a droga apreendida foi avaliada em um milhão e meio de reais. E ontem, no momento que ele saiu do condomínio, as nossas equipes acompanharam e ele encontrou um taxista. Nesse momento ele assumiu a condução do táxi e deixou o carro dele parado com o taxista no local. Depois ele retornou, quando ele chegou de novo àquele local de origem, foi feita abordagem pelos nossos policiais e haviam aproximadamente 40 quilos de cocaína dentro do táxi. Edson Alves de Souza, de 33 anos, é empresário no segmento de hotelaria. O outro preso foi o taxista Haroldo Francisco Alves de Souza, de 58 anos. A dupla vai responder por tráfico de drogas e associação ao tráfico e foi encaminhada à audiência de custódia no Fórum Enoque Reis. Ainda na zona norte da capital, quatro homens e uma mulher foram presos no Monte das Oliveiras. Eles são suspeitos de tráfico de drogas. Iniciou-se com a campana da equipe de investigação do RCO e a primeira abordagem foram de dois e que eles entregaram de quem era a droga, que era da mulher, Suziane, e após isso adentraram a casa e encontraram mais drogas, sendo cinco porções grandes de óxido, cinco porções grandes de maconha e algumas trouxinhas. Valci Bentes da Silva Júnior, de 28 anos, era foragido do sistema prisional pelo crime de roubo. Ele conseguiu, de alguma forma, enganar o sistema. Nós estamos enviando a perícia para que a gente possa saber exatamente o que foi que ele fez. O procedimento que ele fez impediu que apitasse lá o sistema e que soubessem que ele estava sem a tornozeleira. Pela primeira vez, representantes do Cintean conversaram com o governo sobre o reajuste, mas a contraproposta não foi aceita. Por isso, os educadores decidiram manter a greve. E sem acordo, os alunos continuam sem aulas. A contraproposta do governo de 14,5% foi recusada pelos professores. Eles não abrem onda o pedido de reajuste de 35%. O que nós queremos é um reajuste plausível, um reajuste com ganhos para a nossa categoria. Que isso possa se incorporar no salário, que possa beneficiar os aposentados e também os nossos funcionários de escola, técnicos administrativos, vigias merendeiras, que também estão sendo penalizados. Para quem tem cargos administrativos na educação estadual, a proposta era ainda pior. Nós estávamos lá na mesa de negociação e ele falou dos 10% parcelado e eu fiquei na dúvida e perguntei dele até onde ia para o administrativo. E ele disse que para o administrativo só seria 4,57%, que isso é humilhante para qualquer pessoa. Portanto, a greve continua e ainda por tempo indeterminado. A informação foi confirmada em entrevista coletiva, hoje no Sindicato dos Trabalhadores da Educação do Amazonas. Segundo o Cintean, todas as escolas estaduais aqui da capital estão sem aula. No interior, o número chega a 80% dos colégios sem atividade. Os professores dizem que assim que houver um acordo com o governo, vão se reunir com a SEDUC para traçar um plano de reposição de aula. Uma vez que for feita toda a negociação, aí senta, a SEDUC senta e também por escola. Também tem que ver cada escola, a gestão de cada escola. Eu penso que agora, esse momento não é para pensar nisso. Os professores dizem que a greve é também em prol da educação, já que entre as reivindicações estão melhorias nas condições de trabalho. Sobre a liminar da justiça expedida na última sexta-feira suspendendo a greve, O Cintean diz que a decisão foi contra a Aspron Sindical, que faz um movimento grevista paralelo. Até o momento, o Cintean não foi notificado de eliminar da justiça, dizendo que a greve é ilegal ou abusiva. Na próxima segunda-feira, o Sindicato dos Trabalhadores da Educação do Amazonas vai realizar uma assembleia geral para apresentar uma nova proposta ao governo do Estado. E olha, subiu para 61 o número de casos notificados de sarampo no Amazonas. São quatro casos confirmados em Manaus e três suspeitos em cidades do interior. Juscelio Paiva tem mais informações. Mariana, o último boletim do sarampo, ele foi divulgado ontem pela Secretaria Estadual de Saúde e apontou os 61 casos notificados da doença aqui no Estado, sendo 58 aqui na capital e os outros três nos municípios de São Gabriel da Cachoeira, Anori e também em Humaitá. Nesses municípios do interior do Estado estão sob investigação. E quatro casos já haviam sido confirmados aqui na capital pela Secretaria Municipal de Saúde no último final de semana. Juscelio Paiva para o Jornal em Tempo. O Conselho Regional de Medicina divulgou hoje um relatório sobre as condições dos prontos-socorros da capital e de unidades de pronto atendimento. Hospitais como o 28 de agosto e o João Lúcio também foram visitados. E olha, até algodão tem faltado, segundo os médicos. A espera foi longa. Enfim, Railson conseguiu marcar a cirurgia que precisava. Para quando? Para dia... no outro mês, dia 7. 7 de maio? É. Você acha que é muito tempo para esperar até lá? Não, já esperei mais. Quanto tempo você esperou? Esperei quase dois anos. Na porta do 28 de agosto, não faltam reclamações. Felizmente vou ter que voltar para casa, né? É com a dor que eu sinto, porque o atendimento é péssimo. E lá dentro, problemas. Os problemas aqui do pronto-socorro 28 de agosto foram parar em um relatório do Conselho Regional de Medicina que identificou a falta de vários materiais, desde algodão a máquinas de hemodiálise. Tem morrido pacientes que não poderiam ter morrido de prótese nenhuma por falta de insumos básicos. Não se pode, por exemplo, admitir em hospital de urgência, não ter prótese arterial, como aconteceu essa semana retrasada, que faleceu um paciente. Pacientes morrendo por causa de hemodiálise. Não tem para atender toda a população. Caos nos corredores. Aparelhos que não poderiam estar perto um do outro estão lado a lado. Além do 28 de agosto, o Conselho Regional de Medicina vistoriou o hospital e pronto-socorro Platão Araújo e o João Lúcio, onde faltam remédios, pinças e até as roupas usadas pelos cirurgiões. Além disso, o raio-x está quebrado. Transplante de rim, isso faz em todos, até no Acre estão fazendo transplante de rim, transplante de fígado no Acre estão fazendo. Fortaleza faz dois, três transplantes de rim por semana. Em 2016 e 2017 não se fez nenhum transplante de rim. O Conselho também visitou unidades de pronto-atendimento. No Tarumã, homens e mulheres usam o mesmo banheiro. Agora os médicos vão encaminhar o relatório ao governo do Estado. Eles atribuem os problemas aos desvios de dinheiro na área da saúde e à má gestão. Se continuar assim, o que pode acontecer? Vai ser o caos da população. Eu tenho pena da população de quem precisa de serviço público. Eu acho que chegou num ponto que não tem mais por onde nós caímos. É triste, né? No próximo bloco, o mercado de ovos de chocolate de olho em quem não quer sair da dieta ou tem intolerância à lactose. E ainda, ao vivo, a tradicional missa do Lava Pés na Igreja da Matriz. A gente volta já, já. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti